Olá, jovens que estão aqui no FEBRASI na edição de 2020. Todos os jovens e também os seus professores e professoras que permitiram, que orientaram para vocês estarem aqui. Todos vocês são vencedores, todos vocês já conquistaram um grande efeito ao participar do FEBRASI. E eu falo isso não somente como reitor da USP, mas falo como cidadão brasileiro. Como é bom saber que temos jovens interessados em continuar estudando, em entender mais das ciências, entender mais de tecnologia, entender mais de engenharia e mais colocar o conhecimento na prática. Isso é fantástico, isso é muito bom para o nosso país, isso é muito bom para o Brasil. E vocês têm um futuro brilhante pela frente, porque realmente o Brasil, para se desenvolver, vai precisar de jovens que nem vocês, criativos, que estudam, que conseguem entender o que estudam e colocam esse conhecimento na prática. Eu tenho, lamento profundamente, não poder cumprimentá-los pessoalmente, lamento não poder vê-los. Infelizmente, nós estamos vivendo momentos bastante complicados no nosso país, mas o importante é que vocês estão aqui. Vocês conquistaram, vocês merecem esse reconhecimento. Parabéns a todos. E eu volto, insisto, a cumprimentar os professores, porque somente professores competentes, criativos, estimuladores como vocês, é que vão fazer a nossa juventude brilhar cada vez mais. Parabéns a todos, sucesso na feira, espero encontrá-los em breve na universidade, como alunos. Até logo.